Música Eram dez os sacizinhos Um ficou imóvel Nunca mais se moveu Sobraram nove Eram nove os sacizinhos Um comeu biscoito E viscoito estava velho Sobraram oito Eram oito os sacizinhos Um foi de charrete a charrete Emborcou Sobraram sete Eram sete os sacizinhos Um foi contra as leis Teve que fugir Então Sobraram seis Eram seis os sacizinhos Um colocou um brinco Um brinco em pé puxado Sobraram cinco Eram cinco sacizinhos Eram três os sacizinhos Um foi ao teatro O teatro pegou fogo Sobraram quatro Eram quatro Sacizinhos Um foi pro xadrez Fugiu e não conseguiu Sobraram três Eram três os sacizinhos Um comeu arroz Eram dois os sacizinhos Eram dois os sacizinhos Eram dois os sacizinhos Um fez um jejum Jejum demasiado Sobrou só um Sobrou só um sacizinho Que comer urucum 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 Não é comida Sobrou nenhum 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 Mas de volta aos tráus E a cuca Todos de uma vez E agora aos sacizinhos São dez Outra vez A CIDADE NO BRASIL